Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Domingo de manhã, hein? Não é nem 8 horas ainda, então já garante aquele dedo no like, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo e esse vídeo aqui, olha, esse vídeo aqui, tá? Gafisa na tela, confirmou falência? Vamos direto e reto aqui no assunto. Antes da gente ir direto e reto, enganei vocês, né? Não esqueça que a gente tem vídeo de BMG, baita vídeo, hein? Atenção, ó, que depois não adianta falar que eu não avisei, hein? Nós temos um tutorial de como comprar Shiba e Liche lá pela Oquex, tá na hora, hein, galera? Atenção pro mundo cripto, tá? Temos ali o projeto de Bolsonaro que fará varejo voar, temos um vídeo de balanços e expectativas sobre OIRB, Magalu e Via, também temos uma previsão se o Ibovespa sobe essa semana. Dei uma olhada, vou deixar todos esses vídeos no primeiro comentário fixado. Na descrição aqui do vídeo você acha o link pro Telegram, tem o grupo e o canal, você me acompanha mais de perto, você pode me seguir no Instagram, arroba o pai peter. E também tem um curso novo vindo aí, os antigos caíram de preço e caíram muito. Aproveite, curso cripto e curso B3 aí, pra quem não pegou ainda, aproveita que é a grande promoção do momento, tá bom? E aí, vamos lá, muita gente ficou meio tensa, né? Olha lá a matéria que sai, Gafisa, confirmação com pedido de falência, mas ainda não foi citada em processo e rolou aqui no valor econômico também, né? Gafisa, confirma pedido de falência, mas dizendo que não foi citada, blá, 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 né? Empresa afirma que exercerá legítimo direito de defesa e que pedido de falência indevido pode resultar na indenização por perdas e danos, na mesma sentença que o julgar em procedente. Ou seja, de novo, né? Parece que todo bimestre, trimestre aí, Gafisa recebe um pedido de falência. E aí, galera, essas matérias com esses títulos aqui, realmente deixa o investidor que só lê headline, aí a culpa é do próprio investidor, né? Você só lê headline, a culpa é sua? Confuso, né? Tem que ler a matéria, tá bom? E tem que lembrar do histórico de Gafisa, né? Que vive recebendo pedido de falência, tá? Então, galera, isso aqui não significa nada. Pelo contrário, fica até o final do vídeo que a gente vai falar um pouquinho de Gafisa como talvez esteja na hora de uma ponta de compra aqui no ativo, tá bom? Então, não. Não existe nada de falência, né? Não confirmou que faliu, né? Confirmou só o pedido. Qualquer um pode pedir a falência de uma empresa. Eu posso pedir, você pode pedir a falência de qualquer empresa. Isso não garante nada, né? É um processo burocrático como qualquer outro, tá bom? E aí, vamos lá, ó. Pra começar, então, com o pé direito. Vamos lá abrir o RI da nossa querida Gafisinha. E tem balanço vindo, né? As prévias já saíram aí, mas pra variar nós temos balanço dia 14 ali junto com o IRB, junto com o Magalu, né? Nós percebemos que alguns ativos aí tem balanços parecidos, né? Dia 14 a gente tem RB, Magalu e Gafisa. Dia 10 a gente tem Via, Oi e BMG, por exemplo, tá? Então, Gafizinha tem balanço chegando, tá mais próximo do que não próximo, tá? E aí, nós vamos pra alugadas de Gafisa, né? Que tá tudo bem tranquilo por aqui também, né? Aluguéis deram uma crescidinha, meio danada aqui. Deram um repique, mas vem aí com queda novamente. Na quinta-feira temos um acréscimo aqui de alugadas, mas, galera, tudo certo por aqui. Salda Termo deu uma crescida e o ativo tá lá no fundo do poço, né? Construção e incorporação. Gafisa é uma daquelas que não subiu ainda, né? E tá apontando pro alto. Gafisa é conhecida por dar saltos e movimentos exponenciais, tá bom? Ela já tentou dar outro aqui em julho, recebeu uma grande correção, deixou um fundo ascendente aqui no gráfico semanal. Olha que bonito, tá? Faz uma semana de alta ali na semana retrasada, 4,37% de alta. E faz uma outra semana de alta agora com 3,84% de alta. Um acréscimo de volume, vocês perceberam? Presta atenção. Semana retrasada, 81,26 milhões de volume. Semana passada agora, que acabou aqui na sexta dia 4, 127,5 milhões de volume. É um acréscimo significativo, tá? Se você não entendeu, eu te mostro, ó. 127,5 dividido por 81,26, nós temos 57% de acréscimo aqui de volume, tá? É um sinal também. Na renda variável, nós nos movimentamos por sinais, pistas, contexto, né? As pequenas coisas. Então, nossa Gafisa começa a apontar pro alto. Tem balanço que, apesar da prévia, pode, de repente, mostrar alguma coisa, né? O balanço de uma empresa sempre é algo relevante. A gente sempre cria uma certa expectativa, tá bom? Gráfico mensal de agosto ainda tá começando, claro, mas tá com uma carinha de subida mesmo, né? Olha como o gráfico candle mensal ali de julho apontou um pouco pro alto, né? Atenção aqui pra Gafis, galera. Então, não. Não tem falência, pelo contrário. A gente olha pro ativo, um ativo que vem despencando há muito tempo, né? Mas a gente olha pro ativo com um gostinho de que teremos uma oportunidade boa de grande alta aqui agora com o Selic caindo. A empresa também trabalhando a sua reestruturação. Nós temos uma zona de acúmulo que é do 607 até o 494. E se nós puxarmos ela pra trás... Deixa eu puxar aqui um pouquinho pra trás. Vamos puxar o 494 pra frente também. A gente ajusta ela aqui juntos pra gente ficar com um pouquinho mais de parâmetro, né? 607, 494. Nós vamos perceber que o ativo tem defendido essa região extremamente bem desde o final do ano passado, né? E justamente agora ele não chega nem no fundo da região. É justamente isso que eu estou falando, tá? Então, atenção pra talvez umas entradas aqui em Gafisa. Lembrando que varejo, fintechs, tecnologia, construção e incorporação e alguns outros ativos específicos, como o Oi, por exemplo, são ativos que você tem que tomar um certo cuidado com o tamanho da sua exposição, beleza? Mas fica aí um bizuzinho sobre esse papo da falência. É só balela mesmo. Qualquer um pode pedir a falência aí de uma Gafisa. E como a própria matéria cita, né? A empresa vai ali exercer seu legítimo direito de defesa, né? E justamente vai pedir indenização, né? A empresa ainda ressalta que um pedido de falência indevido pode resultar na indenização por perdas e danos, na mesma sentença que julgar improcedente o pedido, de acordo com a Lei de Falências e Recuperações Judiciais. Se foi algum CPF que fez esse pedido, boa sorte pra esse CPF aí, muito provavelmente, tá? Enfim, é isso. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Vem a ser membro do canal, menos de 20 reais por mês, menos de um real por dia. Cursos de graça quase na descrição. Links no primeiro comentário fixado. Me siga no Instagram, roubopaypeter. E nós temos o Grupo do Telegram e o Canal do Telegram aberto a todos também. Galera, confunde, né? O Grupo do Telegram e o Canal do Telegram não são para membros, galera. É aberto pra todo mundo do canal pra bater papo e me acompanhar mais de perto. Tá na descrição também. Tamo junto, partiu!